Olá pessoal, eu sou o Luciano Guimarães, trabalhador do CI das reuniões públicas de quarta-feira. O nosso tema de hoje foi retirado do livro Palavras de Vida Eterna, de Chico Xavier, pelo Espírito de Emanuel. E a nossa lição é a de número 164, Aceio Verbal. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação. Está em Paulo, em sua carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 19. E a página nos diz assim. Quanto mais se adianta a civilização, mais se amplia o culto à higiene. Reservatórios são tratados salvaguardando-se o aceio das águas. Mercados sofrem fiscalização rigorosa, com vistas à pureza das substâncias alimentícias. Laboratórios são continuamente revistos, a fim de que não surjam medicamentos deteriorados. Instalações sanitárias recebem diariamente cuidadosa assepsia. Será que não devemos exercer cautela e diligência para evitar a palavra torpe, capaz de situar-nos em perturbação e ruína moral? Nossa conversação, sem que percebamos, age por nós em todos aqueles que nos escutam. Nossas frases são agentes de propaganda dos sentimentos que nos caracterizam o modo de ser. Se respeitáveis, trazem-nos a atenção de criaturas respeitáveis. Se menos dignas, carreiam em nossa direção o interesse dos que se fazem menos dignos. Se indisciplinadas, nos sintonizam com representantes da disciplina. Se azedas, afinam-nos de imediato com os campeões do azedume. Controlemos o verbo para que não venhamos a libertar essa ou aquela palavra torpe. Por muito esmerada nos seja a educação, a expressão repulsiva articulada por nossa língua é sempre uma brecha perigosa e infeliz, pela qual perigo e infelicidade nos ameaçam com desequilíbrio e perversão. O que será que podemos concluir dessa lição? Algumas reflexões nos chegam à mente. A primeira delas é sobre a palavra torpe. A palavra torpe, ela primeiro envolve a quem? A gente sempre sabe que a palavra primeiro envolve aquele que a profere. Não só a palavra, mas tudo. Aquele que emite um sentimento é o primeiro a ser envolvido por tal sentimento. Aquele que exprime uma palavra é por isso aquele o primeiro a ser envolvido por essa palavra. Por isso, se tal palavra for boa, ela nos situará numa posição agradável. Se tal palavra não for boa, ela nos situará em perturbação e ruína moral, como o texto nos lembra. Uma outra reflexão que podemos tirar da página é sobre a nossa conversação. A nossa conversação, ela age por nós, assim como tudo o que fazemos. Já sabemos que o exemplo arrasta, enquanto que as palavras o vento leva. Porém, alguma marca naqueles que nos ouvem sempre fica. E por isso, a necessidade da vigilância sobre aquilo que falamos, para que possamos deixar marcas positivas naqueles que nos ouvem. Que possamos deixar neles, naqueles que nos ouvem, as marcas do Cristo. Porém, para deixarmos nos outros, naqueles que nos ouvem, as marcas do Cristo, precisamos já ter dentro de nós essas marcas. Mesmo que ainda não de forma perfeita, mas que elas já possam estar em crescimento, como uma semente, dentro de nós. Assim, se elas estão dentro de nós, ao falarmos, expressaremos tais marcas, deixando no nosso ouvinte algo positivo, algo construtivo, algo que lhe traga esperança. As nossas frases, elas mostram aquilo que levamos dentro de nós. Se as nossas frases são respeitáveis, elas serão construtivas. Caso contrário, serão destrutivas. E nós já aprendemos, também, que sintonizaremos com aqueles cujos sentimentos sejam iguais aos nossos. Essa é a força magnética que atrairá ou repulsará os companheiros ao nosso redor. O controle do verbo, podemos assim dizer, que é o velho vigiar a que Jesus sempre nos concita. A vigilância, ela nos auxilia na educação dos nossos sentimentos. Quando eu vigio os meus sentimentos, eu emito melhores palavras. Quando eu educo os meus sentimentos e estes são melhores, tudo ao meu redor será melhor também. Não há mágica. A vida é simplesmente ação e consequência. Eu vigio os meus sentimentos, eu tento transformá-los em sentimentos melhores e, dessa tentativa, eu emito palavras melhores. E não só emito palavras melhores, como farei também ações melhores. Que assim, possamos pensar bem, sentir bem e, principalmente, agir no bem. A ação no bem é a nossa verdadeira redenção. Fora dela, não há salvação. A higiene começa no coração e externaliza-se pela boca. E Jesus, há alguns anos, já nos lembrou que tudo que vai dentro do coração é o que sai pela boca. Então, que possamos tentar ter dentro de nossos corações, Jesus, vivo e atuante, no bem, no amor, na justiça e na caridade. Até o próximo episódio. Tchau. Tchau.